Música O Cinde Saúde esteve aqui em Telemacuborba no dia 2 de abril para a reinauguração do hospital regional. Agora voltamos 45 dias depois e podemos constatar que o hospital não está funcionando da forma que ele deveria. Por fora é um hospital novo, bonito, que parece ter infraestrutura para atender a população. Mas o que a gente vê na realidade é um hospital que funciona como se fosse uma unidade de saúde. Apenas com hora marcada, as consultas com hora marcada, não tendo atendimento da UTI, pediatra, neo e adulto e fechando para o horário de almoço. É muito dinheiro público investido, milhões e milhões investidos nesse hospital, nessa infraestrutura. E a gente vê que é uma obra de fachada, que não está atendendo a população, que não está cumprindo o seu papel social. Música 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 Música